Hoje eu venho mostrar para vocês mais um arranjo do meu canal, da música Noites Cariocas, também é um dos grandes clássicos do Choro. Espero que você aproveite bem este meu arranjo, deixe um comentário com sugestões, enfim, eu pretendo trazer novos arranjos específicos aqui para o canal também. Esse, como foi um dos arranjos de maior sucesso do meu canal, resolvi compartilhar aqui com vocês. Beleza? Um forte abraço! 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 Um forte abraço!